Olá pessoal, eu sou o Trader Carlos Moura, bem-vindo ao canal Acelera Export, um canal que foi criado para ajudar você a se capacitar cada vez mais no comércio internacional e aproveitar as oportunidades de exportação e importação também. Atualmente nós estamos apresentando uma série de entrevistas que fizemos com o professor Nicola Minervini, o autor do livro O Exportador. Muito interessante. Na semana passada falamos a respeito de quando você deve exportar seus produtos e hoje vamos falar quando devemos internacionalizar uma empresa e de que maneira. Se você quer saber mais disso, fique nesse vídeo até o final e assine o nosso canal. Aproveite agora, se inscreva, clique também no sininho e você toda terça e quinta-feira vai receber um conteúdo de altíssima qualidade para prosperar no comércio internacional. Acompanhe o vídeo até o final. Então, professor, eu queria agora tocar no assunto internacionalização, entrar direto que é, inclusive, o assunto principal do novo livro. Quais são os pontos principais que o senhor considera importantes para um projeto de internacionalização? Sem dúvida, eu acho que as colunas mestres são três. Empresa competitiva, isso quer dizer muita coisa. Capacidade exportadora, quer dizer produto, quer dizer departamento técnico, quer dizer inteligência, quer dizer muita coisa. Empresa competitiva. Tá. Empresa competitiva vai poder produzir um produto competitivo ou um serviço competitivo. Aí é a primeira parte. Número um. Empresa competitiva. Exatamente. Uma vez que você tem isso, você tem que buscar se você vai exportar para a Argentina, Austrália, Checoslováquia ou a República Tcheca. Moral da história, então gestão de mercado. E aqui abre e fecha uma parêntese. Gestão de mercado, não administração de pedidos. Porque muitas vezes a gente, não é que somos nós que exportamos, são eles que estão comprando. A maioria das vezes as empresas são compradas. Inclusive os empresários brasileiros falam isso, que eles não vão atrás. A gente espera que toque a campainha de alguém que queira comprar o meu produto. É, exatamente. Então, empresa competitiva, gestão de mercado, o que quer dizer. E eu tenho um número, professor, para colocar e falar. Eu acompanho, eu trabalho no comércio internacional há muitos anos, são 29 anos de comércio internacional. Na década de 90, o Brasil exportava, na década de 90, mais de 2,3% do PIB. Passados quase 30 anos, 90, 30 anos. Passados quase 30 anos, o Brasil exporta pouco mais de 1% e o PIB aumentou. Então, o Brasil não exporta a sua riqueza. Ele é comprado, sem dúvida nenhuma, com exceção das empresas de commodity, que os chineses e outros mais já sabem onde tem, eles vêm aqui. Para você ter uma ideia, os chineses estão fazendo até um porto no Maranhão para escoar mais fácil. Então, o mercado de commodities, eles se preocupam em facilitar. Agora, os produtos semi-manufaturados e manufaturados, o Brasil é comprado, o Brasil não exporta. Sem dúvida. Eu complementaria isso com a China, nos últimos anos, não poderia te dizer exatamente em quantos. A China multiplicou o volume de suas exportações de 13 vezes. E o Brasil dividiu por 2 a sua participação. A, B, no Brasil nós temos ao redor de 25 mil exportadores. Nada, considerando o tamanho do país e da nossa economia. Cuidado que dos 25 mil exportadores, 75 ou 250 empresas são responsáveis por 92% do volume exportado. Olha esse número pessoal, repetindo, quantas empresas são responsáveis por 92% da exportação. Aí, os outros 24 mil é alguma coisa, é mixaria, é pouca coisa. Claro, é irrelevante. Exatamente, é irrelevante. Então, sem dúvida, tem um mundo para fazer. Nós temos perdido muito trem a nível de velocidade, a nível de estar ao passo com as grandes potências. É pior, não se faz muito, na minha opinião, para profissionalizar. Quer dizer, nós temos que parar de dar o peixe, mas temos que ensinar a piscar. Claro. Então, incentivos, levar o pessoal em feiras, mas sem antes. A preparação não adianta. Investir na preparação não dá. Então, terminando os parâmetros, você tem que ter uma empresa competitiva, gestão do mercado, que quer dizer seleção do produto, do mercado, do segmento de mercado, do tipo de parceiro e do parceiro. E entre a tua empresa e o mercado, obviamente, você tem que se preocupar da transferência do produto. A logística, né? A logística internacional, mas não só, às vezes, é confundido logística com puro transporte. Muito mais do que isso. Aliás, a logística eu considero a mais importante do marketing internacional. Obviamente, por logística, eu entendo, desde o momento que você está pensando como tem que ser o produto, porque você tem que bolar uma embalagem competitiva, o transporte, etc., até que o produto chega na mão do consumidor. Então, fechando a tua pergunta, essas, na minha opinião, são as bases da competitividade. Empresa competitiva, gestão de mercado e transferência do produto ou serviço. Então, pessoal, estamos concluindo o segundo vídeo sobre internacionalização. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like. É importante para que o YouTube distribua para muita gente o nosso vídeo. Visite também a nossa plataforma de cursos online, acelerexport.com, no endereço que você vê aqui abaixo desse vídeo. E na próxima semana, você vai assistir o terceiro vídeo com um plano de ação para você internacionalizar a sua empresa. Dicas de ouro do professor Nicola Minervini para você implementar o projeto. Nos vemos nos próximos vídeos. Sucesso a todos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho